E aí, gurizada do canal KZ9RS, cara, vamos dali, vamos de novo, vamos subir a rota do sol aí, pela primeira vez hoje. Vamos que vamos então, ó, essa é grande, essa é forte, essa é tronco. Vamos junto, 1900 x Bresson, ah sei lá o nome agora. Acho que não vai. Vamos lá. Ah, tá aqui pra acompanhar, rapaz, ó, não deu certo a curva aqui pro caminhão de tijolo, cara. Olha que vai dar pra brincar legal aqui, hein, hoje a pista tá louca aqui, cara, apesar do movimento, né, cara. Primeiro a subir tem que cuidar, mas os homens não tão na banda, né, cara. Olha os metidos. Eu já tô até de farol alto aqui, cara. Vai tá ruim pra descer essa merda. E aí, como é que tu vai fazer o curvão deitado? Vai saber se vem outro de lá. É, hoje não dá pra brincar muito, não dá pra apavorar demais. Só um pouquinho, né, Leonidas. Tem que ir de chifre na Z também, cara. Tem que ir de chifre em modo capiroto. Seu banho de louco. Tô, né, ó. Simbora. Olha aqui, tem que ficar esperto, tem umas carretas a 10 por hora aqui, cara. A gente não vê, tu tá na... Tá na cara do gol. Ah, sente a visão. Papiroto passeando na rota. Ah, faz uns 15 dias que eu não vejo aqui, rapaz. Tá louco? Só chovia. Olha aí. Olha aí. Ah, mas é bom demais isso aqui. Ah, louco, Leonidas. Acabou com mais tarde a gurizada de Santo Antônio, tá aí. Tá dando umas bandas também. Lá pelo meio-dia eu vou dar umas bandas aqui, que daí não tem movimento assim, né. Aí fica mais quieto. Espero eu. Já chegamos, cara. Hoje tá lotado o bagulho, cara. Hoje tá... Tá jacks. Calma, rapaz. É querer passar em cima de mim agora com essa caminhonete aí atrás vinha fedendo daí. O cara passa, acelera junto. Ó, como é que tá de movimento na rota do show hoje, capiroto. Tudo liberado, cara. Vamos ver onde que nós vamos botar a máquina tenebrosa aqui. A Black Street Night. Olha, tem um lugarzinho top aqui também. Vamos tirar o bagulho. Aí, ó. Tchurururu, tchururu. É, deixa aqui no meu ambiente sexual aqui. Tá aí. Agora vocês gostaram, né. Ambiente sexual do capiroto na rota do sol. Onde se encontra? É. Ai, não deu nem graça a escurvinha hoje. Que super brilhante. Tá louco. Pô, achei que já tem mais movimento, cara. O pessoal tá passando tudo reto. Mas meio-dia eles começam a encostar. Que nem doido, Kika. É isso aí, gurizada do canal KZ9RS. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui.